Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu quase bebo vitamina C, todo dia. Tem vitamina C em balinhas, eu passo o dia inteiro comendo vitamina C. Qual a última vez que me vê o doente? Nunca, acho que faz mais de 10 anos, gente. Claro, o Linas Paulin, o doutor Linas Paulin ganhou o prêmio Nobel, acho que foi nos 70. Ele ganhou o prêmio Nobel, certeza, por descobrir que a vitamina C ajuda a preferir resfriadas. Bom, gente, vamos falar da vitamina C, ok? Ela combate flacidez, rugas e ela dá luminosidade. Você vê como as células keratinocytes, as células do rosto, keratinocytes, quando elas envelhecem, depois de muitos ciclos, elas começam a ficar cinzas, cinzas, murchinhas, como uma passa. E elas ficam, como eu falei, essa cor cinza. E não como um bundinho de bebê, cor da rosa. Então, a gente quer dar luminosidade à pele. E vitamina C, gente, faz isso, ok? Muito comum em cosméticos tópicos hoje em dia, porque ela funciona dentro e ela funciona fora. Fora, ela é um tipo de ácido e ela faz aquele peelingzinho leve na pele. Vocês todos sabem que eu coloco retinol no meu rosto, mas eu também coloco misturado com vitamina C, ok? Então, a vitamina C, por via oral, também tem papel importantíssimo na produção de colágeno. Por isso que eu falei, nós atletas, nossa, bebemos a vitamina C. E não estou brincando, gente. Eu acabo comendo umas 10 laranjas por dia e um montão daquelas balinhas de vitamina C, ok? Outra função dela é decelerar o envelhecimento da pessoa. Claro, pelos radicais que vêm do oxigênio em volta de nós, dos raios cósmicos do espaço e do sol mesmo. Então, gente, ele ajuda a proteger contra esses radicais livres e reduz, então, os efeitos colaterais da poluição da pele, envelhecendo com a pele, ok, gente? Então, o resultado, mais firmeza, luminosidade, já expliquei o que é isso, né? Com a pele de bebê. E menos aquelas linhas finas no corpo, ok? No rosto, qualquer parte do corpo. Tem gente que tem ruga entre os seios, gente. Ruga não é só na cara, não. Então, também, vale reforçar. Alimentos ricos em vitamina C, eu já falei de laranja, né? Quem são? Sempre do kiwi, do kiwi, né? E, claro, nossa goiaba maravilhosa, laranja, que eu já mencionei. Os cítricos, né? Limão. Broccoli. Rúcula. O que mais? Escarola. Enfim, gente, não esqueça. Vitamina C, tópico e consumida, e também nas nossas frutas e comidas em casa. E aí, vamos lá. Vem, gente. Tchau, tchau. Obrigado.